e meninas o lançamento de hoje para vocês essa meia pata toda em verniz calcanhar coberto para aquelas que preferem porque eu sei que tem muitas que preferem tá não deixar seu calcanhar mostra toda em verniz super leve esse trabalho aqui maravilhoso na frente vou mostrar aqui de pertinho para vocês verem ó essa meia pata gente ela tem a parte o salto dela 10 centímetros essa parte da pata aqui na frente ela três centímetros então ela fica uma altura de 7 centímetros excelente tira regulável no tornozelo tá a numeração dela é bem certinha tá eu calço 36 como vocês podem ver aqui ó ela tá bem certinha no meu pé e é super leve minha gente você não tem noção tá super super leve parece que eu tô descalça extremamente confortável